Vai trancar o dedo, Vinícius vai trancar o dedo, Vinícius vai trancar o dedo. Ai que linda que ela tá. Foto, foto, foto. Foto, foto. Foto. Que linda, que linda. Ó Vinícius, ô Vinícius. Ô Vinícius, foto ó. Ô Vinícius. Ei, foto ó, foto. Ó Vitória quer foto, ó. Vitória quer bater foto, ó. Olha só que bonitinha, Vitória. Olha só, que coisa mais linda. Seu Vinícius. Ó lá o mano. Ó lá o mano lá, ó. Bobo. Bobo.